Ai, ai, os términos, né, gente? Nunca é bom terminar. A gente sempre fica triste. Mas aí, se você é TikTok, seu término, ele vira uma feira, né? Vira um barraco. Parece que você tá tentando comprar um limão. R$6,99 a dúzia, com pastelzinhos de cana. A verdadeira tatuagem de casal da Issa e do Gabriel, você teria coragem de fazer também? Isso aqui foi antes deles terminarem, tá? Parece a tatuagem que a Larissa Manoela fez com um aviãozinho aqui, ó. Gente, tô toda rabiscada agora. Vou até sofrer preconceito, vou ser toda tatuada. Nossa Senhora, que bobeiragem de hétero é essa, meu Deus? Um gay jamais faria isso, viu? Te afirmo com certeza, um gay jamais se prestaria a esse papel, tá? Pois bem, vamos ver um vídeo sobre o término deles, tá? Quem fez foi o PH Maria Fifi. Um mês que eu não apareço aqui, mas hoje eu apareci só porque a Issa Bunny terminou. Quem acompanha? Quem é a Issa Bunny? Quem é ela? Tão inventando pessoas. Issa Bunny não existia até semana passada, ela spawnou. Gente, ela tem 5 milhões de seguidores. Olha aqui, 5 milhões ela tem. Então ela faz sim parte desse fenômeno que é famosos anônimos, né? Eu já falei desse problema mesmo da sociedade. São pessoas que são muito famosas e que ninguém conhece. Normal. Eu faço parte desse fenômeno. Eu tenho um milhão no TikTok, eu tenho um milhão no YouTube, ninguém me conhece. Eu amo! Eu acho o auge. Ter subcelebridade é mara, porque a gente pode ser a gente mesmo e ganhar fama sim. Quem acompanhava a saga, quando eu a inventei, que a Issa Bueno estava grávida. Quem lembra da época da Issa Bueno debulhadora? Nossa, época de ouro da Issa Bueno. Eu vi um vídeo hoje aqui no TikTok falando que a Issa Bueno terminou novamente com o Melo. Porque eles já tiveram... Ela terminou com o Belo. Uns comebacks aí. Mas só contextualizando pra quem não conhece. Eu! 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 Sou eu! É pra mim! Essa daqui é a Issa Bueno, esse daqui é o Melo. Isso daqui, ó. Em 2022. Eles ficam... Nossa, vocês estão há muito tempo juntos também. Eu também estou. Desde 2022 com o meu namorado. Dois anos juntos. O Melo foi um cuzão com a Issa, que eu lembro. Terminaram ele. Começou a namorar a Aline e Issa. Namorou com ela um tempo. Acabaram de inventar mais uma pessoa. Inventaram mais uma. Não. Não vou conseguir. Passaram mal. Fala de artista, Choquei. Fala de artista! Ai, que ódio. Depois a Issa começou a namorar a Yas. Aí a... Mais uma. E agora inventaram formar sapatão. A Yas traiu a Issa, um monte de coisa. Aí ela voltou com o Melo. Tá. Melo é o magrinho, né? Que fez a tatuagem cafona. Entendi. Acompanhava até bastante coisa do relacionamento deles. Eu não acompanhava tanto assim, na verdade. Porque eu estou bem low profile, gente. Existe um fenômeno, né? De pessoas da internet que são fãs de casal. Existe muito isso. A pessoa não gosta de acompanhar um ou gosta de acompanhar o outro. Não, a pessoa é fã dos dois juntos. Mas a Issa, bueno, terminou pelo que eu entendi. Novamente, ela foi corna de novo. Coitada da Issa, nossa. Ela não tem um momento de paz, né? Ixi, ela não está passando nem na porta mais. O tamanho chifre. Vi um TikTok falando que ela postou um pronunciamento aqui na rede social do passarinho. E ela fez muitas coisas. Descanse em paz. Elon Musk, seu brocha vagabundo! Você tirou de mim o Twitter! Seu merda! Eu adorava aquela rede social. Era uma bosta! Mas eu adorava! Era ótimo! Que saco! Era lá que eu tinha minha felicidade. Era lá que eu podia encontrar as piadas que não tinha em lugar nenhum. Era lá que eu era feliz. Mas não! Você é um velho desgraçado! Parece um peixe cru! E tirou de mim minha felicidade! Tudo bem, gente. Voltando. O templo sempre mostra a verdade. Não adianta fugir ou preferir acreditar na mentira. Nunca ajude um fudido até descobrir o porquê eles chegam nessa situação. Agora tem que voltar a seguir os machos que o divo bloqueou até no e-mail. O pai dos céus! Ela também retuitou um tweet da Lini Isa que ela disse o seguinte. Gente! Outra pessoa que inventaram também. Uma mulher sai chorando, nem fudendo. Outra prevalece rindo. Aí aqui já foi sobre o melo. Ninguém muda por ninguém. Entendam isso pra vida de vocês. As pessoas só mudam quando elas querem. Não adianta se desgastar e ficar esperando a mudança do atrasado porque ele promete mudar. Infelizmente, o ser humano é difícil. Aí comentaram. Mas Isa, você sabia todo momento que ele era um bosta. E voltou por quê? Pau que nas truque nunca se endireita. Aí ela respondeu. Exatamente. Esse é o ponto. Escutem o que a Isa diz. Tá doendo pra caraca em mim. Porque eu confiei em uma pessoa que prometeu mudar em troca receber. Mentiras? Chifres? Dívida? Mas eu acho que quando a pessoa, ela escolhe acreditar num homem bosta. E ela vai lá e dá um voto de confiança pra esse homem que já é um bosta. Já fez bosta pra ela. E que não era bacana. É a seleção natural agindo. Porque se você, depois de ter sido tratada, né? Depois de ter feito muita terapia por causa desse homem. Você volta e pega ele. Isso fala muito sobre você. Ah! Porque às vezes você é burra. Aí você precisa aprender. Você precisa que faça uma dívida no seu nome. Precisa que suje, né? Todo o seu score do Serasa, né? Pra que você aprenda. Sendo idiota e otária. Porque da primeira vez não foi suficiente. Tem que esfregar sua cara no asfalto. Às vezes você é burra. E não te falaram isso ainda. Falta de responsabilidade afetiva e etc. Eu tô passando por isso até agora. Porque o FDP segue agindo como se nada tivesse acontecido. E pra ele não aconteceu nada mesmo. Ele nunca vai se pronunciar ou falar merda alguma. Porque tá errado em tudo. Do começo ao fim. E vocês estão dando exatamente o que ele quer. Visibilidade e credibilidade. Tá, mas por que, Isa? Por que? Será que ela postou alguns stories? Vamos ver. Ah, eu tô no close da Isa. Quero enver... A Isa postou alguns stories. Algum close friends, ó. Conversando com a Aline e Isa. Mas é só pros close friends. Desculpa se vocês não... Olha o meu olho. Eu estou com psicológica ansiedade. Os friends. Parte 3 que eu vou procurar mais coisas. Bom, vamos... Ei, pior que ele se pronunciou, menina. Nossa, pior que ele se pronunciou mesmo. Ela falou que ele não ia. Olá, eu quero começar dizendo que... Eu não tô aqui pra atacar ninguém. Nem gerar nenhum tipo de hate. Muito menos pra me fazer de coitado. Ou fazer vocês sentirem dó. Imagina você ser traída por um cara que tem dente torto. Eu também entraria em depressão. Nossa, mas eu ia ficar chorando 7 dias, 7 noites seguidas. ...do tipo, jamais. Eu tô aqui pra contar o meu lado. A minha versão de todo o acontecido. Até porque toda a história tem dois lados. Recentemente, pós termo do meu relacionamento. Eu recebi uma enxurrada de acusações falsas. E comentários negativos sobre mim. No meu perfil. Que afetam a minha imagem. E o meu trabalho. Um tempo atrás que ela fez uma viagem pra Argentina. Onde ela passou coisas horríveis. Realmente pesadas. Em questão de racismo. E várias outras coisas. Que isso acaba que mexe com a cabeça da pessoa um pouco. Depois dessa viagem. Eu já não tava reconhecendo a minha namorada direito. Mãe da Maria Alice. A Virgínia? O que que você tá conversando? Eu de verdade não tô reconhecendo ela. Imagina eu. Tá com uns papos muito estranhos. Desde dizer que implantaram um microfone dentro da nossa casa. Ela tá falando aqui que tem microfone em casa. Tá falando, cochichando. Que clonaram o celular da mãe dela. Ela tá realmente mal. Então, o Bruno. Meu melhor amigo. Ele tem dessas, tá? O Bruno, quando ele era pequeno. Não pequeno, mas tipo, uns anos atrás. Ele era adolescente. E aí, a casa dele, tipo, não era rebocada. Alguns cantos tinham uns tijolos aparentes e tal. Ele falava assim. Amiga, eu acho que alguém botou câmera naqueles buracos ali do tijolo. Deve ter microfone e câmera. Que eu sinto que tem alguém me vigiando. Uma esquizofrenia ou outra mal diagnosticada, né, gente? Eu tô doida, garota. Até começar a falar com o Chichano por conta disso. Até mesmo falar que os fogos de artifícios na rua. Que era por conta de jogo de futebol. Eram algum tipo de tiroteio. De briga de espiritualidade. Sempre dizendo que pessoas más morriam. Dentro disso tudo, o pior foi quando começaram as acusações sem sentido. Desde acusar uma vizinha nossa. Ele e aquela senhora que apareceu na festa da Maria Alice. São a mesma pessoa. Nossa, a Virgina deu uma festa babado, viu? A Maria Alice tá nos trend topics. Estava inclusive com a mesma camiseta. Não é possível. Eu vou falar com todo mundo que tava na festa. E viu aquela mulher e vou mandar. A mesma pessoa que um homem. Que tava trabalhando aqui do lado. Arrumando o telhado aqui do lado de casa. Então na cabeça dele. Na cabeça não, na boca dele. Ela estava paranoica. E dizendo que ele queria invadir a nossa casa. Ai, gatinho, reforma. Ai, gente, reforma é muito triste. Porque a gente ficou muito pobre. Ai, a gente fica sem condição financeira nenhuma. Ai, a gente tá com o dinheiro na mão. Ai, de repente. Ai, precisa comprar a porta. Cinco mil reais dessa porta. Ou quando ela acusou a faxineira. Que veio limpar aqui a nossa casa enquanto ela tava viajando. Oi, sogra. Tudo bem, Isabel? Não tá muito bem. Acusou a moça que veio fazer a faxina aqui. De ter roubado nossa cortina. Uma parte do mixer dela. E um pote novo. De regatas. Nossa, a faxineira é kleptomaníaca, né? Nem pra ela levar dinheiro, joia, coisa boa, cara. Lendo que ela roubou alguns itens daqui de casa, como roupas dela, um mixer de cozinha e uma cortina. E ela sempre dizia que... Burra, né? Imagina você ser uma faxineira. Ai, a única coisa que você quer roubar é, sei lá, uma persiana blackout. O que tava acontecendo era algo relacionado à espiritualidade. Alguém querendo fazer algum mal pra ela, pra nós dois. Vocês podem notar nos últimos posts dela, referente a esse assunto, que já não tava sendo algo muito normal. Tanto que chegou uma hora que eu já não tava mais sabendo lidar com tudo isso. Eu sempre pedia ajuda pra amigos, pra mãe dela, até mesmo pro empresário dela. Teve amigos nossos que vieram conversar com ela, comigo, sobre tudo isso que tava acontecendo. Mas não conseguiram, foram embora no meio da conversa, porque chegava uma hora que ela tava falando coisas muito absurdas. Coisas fora da realidade, além disso tudo que eu passei pra vocês. E nesse tempo, já tinha mais de uma semana que eu tava ali dormindo sozinho na sala. Pra poder evitar qualquer tipo de problema, qualquer coisa. Porque já tinham amigos e família... Mas eu tô preocupado mesmo com ela, bagulho de louco. Tô começando a ficar preocupado comigo. Ela fazer alguma fita, todo mundo me tá falando isso. De ela querer criar B.O. pro meu lado. Milhares que tavam me avisando, de que de repente ela podia fazer alguma coisa e cair algum tipo de acusação sobre mim. Porque ela tava criando muitas coisas na cabeça. Mas eu tomo cuidado que ela está surtada, é triste, mas é fato. Tô falando com a mãe dela aqui, explicando a situação. E até ela acredita que a mulher não pegou nada, porque ela realmente não pegou. Manda a mãe dela vir buscá-la. Tá, ele tá colocando como se a ex dele fosse louca. Assim, a construção de personagem é um pouco diferente. Mas é aquela história de hétero clássica. Tipo, ai, a minha ex era louca. A minha ex era surtada. Só que aqui, no caso, outras pessoas estão concordando que, sim, também, ela é surtada. Percebi que vou ter que abrir o jogo, pelo menos aqui, pra ver se você tem empatia e comecem a entender que eu sou um ser humano com sentimentos também. Em três meses fui traída, chantageada, manipulada, sogou meu dinheiro. Se eu me devia a ir de brinde, me passou um IST. Dizendo que eu quase passei. Até porque não tem como uma pessoa quase passar isso. Morando junto com a pessoa, convivendo todos os dias. Tava fudendo pelo, né? Ai, não tem como quase passar a IST gozando dentro. Meu Deus, que perfeito. Nossa, perdão. Nossa, gente, que boca su... Vou até tomar uma água pra lavar a minha boca. Não, gente. Que refrescante. Vou trair ela, assim como ela tá espalhando aí na internet, sem comprovação nenhuma. E eu não devo nada pra ela. E eu espero que ela busque ajuda, assim como também eu fiz. Espero que vocês ajudem ela nisso, porque não é um momento fácil pra ninguém. E lembrando, eu não tô aqui pra atacar ninguém, pra gerar nenhum tipo de hate gratuito na internet. Eu tô aqui pra contar o meu lado da história, a minha versão. E poder seguir a minha vida em paz, sem tocar mais nesse assunto. E é claro, eu sei que em inúmeras situações eu realmente não fui um bom namorado, mas eu não aceito que espalhem tanta mentira sobre mim, tantas acusações falsas. E é isso. Se cuidem. E esse daqui é o pronunciamento dela. Gabriel Melo, esse vídeo é pra você, que ressurgiu um assunto que já tinha morrido pra me passar como maluca, manipulando uma situação e uma história inteira, com printas e histórias mal contadas. Então, vamos colocar os pinguinhos nos is? Porque se for pra jogar merda no ventilador, então joga direito. Você me acusou de cometer calúnia a seu respeito. Então, vou te dizer aqui o que é calúnia. Calúnia é você dizer informações falsas sobre outra pessoa. E tudo que eu falo, eu tenho como provar. Porque eu já fui tão tirada de louca por você, porque homem, quando é pego, vocês sabem como é que é, que eu aprendi a gravar tudo. Porque eu sei que você poderia virar essa história contra mim. Até porque não é a primeira vez que você faz isso, né? Tenta limpar essa imagem, estilhando de bonzinho da situação, pra sobressair de uma história onde o vilão é você. Então, vamos contar de verdade o que aconteceu? Mas sem print cortado, sem conversar mal contado e sem contexto, vamos falar de verdade. Se você quer se fazer de coitado, dizendo que está sendo caluniado e que vai resolver as coisas judicialmente, saiba que eu tenho 10 vezes mais motivo pra te processar. Inclusive sobre a IST que você escondeu de mim. Ih, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver sobre a IST aqui, peraí. Sinto muito mesmo que tenha chegado a esse ponto. Triste saber das coisas assim. Coisas que podem me prejudicar também. É complicado mesmo, sim, né? Muito. Sem noção do que é que se vazar isso na internet, não posso nem ir na U pra fazer o exame de sífilis, seu doente. Pode voltar aqui, que você resolva a merda que você me colocou. E vai pagar minhas faturas, sim. Ai, que pesado o sífilis, eu acho pesado. Há três anos, né, que eu descobri, pois vi uma pomadinha nas suas... Ela achou pomada de sífilis nas coisas dele. Pera, pera, pera. Icacore, mininaturo de isimitanantacol, creme dermatológico. Icacore, para que serve? Icacorte. É indicado para o tratamento inicial e temporário das micoses acompanhadas por sintomas de inflamação intensa ou eczematosa, como coceira, ardor e dor. As micoses geralmente aparecem na região das mãos, espacios, etc. Então, a sífilis, ela tem um sintoma que é você ficar com, tipo, umas bolinhas, assim. Porém, isso daqui não tá dizendo que é um creme para sífilis, tá? Ó, Icacore, ou Icacorte, é um dos dois que cortou um pouco a mensagem. É pra micose, ou pode ser que tenha um... alguma coisinha, né? Tipo, uma micose, realmente uma inflamação no... Enfim. Uma pomadinha nas suas coisas, no seu quartinho, no seu esconderijo de droga e várias outras coisas que eu achei... Mano, uma gazeta de droga! Sei lá, né? Até tá da lafila usado. Meu Deus! Totalmente drogada! Então, você sabia que... você sabia que tem uma IST, é... não se tratar e mesmo assim colocar a saúde de outra pessoa em risco é um crime? Pois é, e da cadeia. Seu nome também deveria estar num B.O., por isso tá me devendo e ter me extorquido por três meses de relacionamento. Mas eu sou boazinha ainda, né? Eu sou simpática, aguento muito e ainda sou simpática. Coisa que eu tenho prova também, tá? Porque além de gastar o seu dinheiro, que é bem mais do que o meu, né? Porque divulga mais casa de aposta do que troca de cueca, gastava também o meu com despesas de casa. Então, você gastava todo o seu dinheiro, sabe-se lá, Deus, com o quê. Todo dia aparecia com uma gramazinha de droga, mas quando era pra fazer compra de casa, não tinha. Quando era pra comprar um móvel, não tinha. Isso que é engraçado. Quando era pra pagar a faxineira, não tinha. Pessoal encheu o meu saco enquanto eu tava sofrendo racismo lá na Argentina pra te mandar 200 reais da faxineira que você quis contratar porque você nem era capaz de passar uma vassoura e um pano no chão. E quando fazia, ainda jogava na cara. Como se fosse um luxo e não a sua obrigação. Pior que eu preciso também, né? Que meus pesos acabaram, né? E eu perdi 17 mil pesos, mas tipo, isso dava, sei lá, 50 pontos, tá ligado? E aí eu preciso desse dinheiro pra converter. Tá limpando aqui, acabou de ir embora. Pai, essa mulher fez mágica nessa casa. Está uma coisa linda, Jesus Cristo. Sai, louco, eu venho limpar aqui. Aí foi como, 200 conto. Só que ela passou o dia inteiro aqui, parça, limpando, limpando. Aí eu até falei, na hora que eu fui mandar pra ela, eu falei, ah, das próximas vezes, ah, que você vai vir, uma vez por mês, vou até mandar mais que 200, muito pouco, mano. Que ela ficou o dia inteiro aqui, parça, porra, bagulho, com um brinco. Sobre a Argentina, vamos falar também. Eu fiquei sete dias sendo perseguida por racismo. E ele sabia disso, porque enquanto tava acontecendo as coisas, ele tava relatando, né? Porque ele era meu porto seguro, pelo menos eu achava que sim. E ele tava colocando o celular em modo avião e só tirava pra mim pedir dinheiro. Mesmo sabendo de tudo que eu tava passando em outro país, não conseguia me dar uma palavra de apoio. Quando falava, era debochando, entendeu? Ou falando coisa nada a ver. E a bonitona lá, correndo risco de vida em outro país. E o gostosão, sentado no sofá o dia inteiro, fumando maconha e assistindo sériezinha. Porque essas são as prioridades da vida dele. Ai, tem coisa melhor. Brincadeira, galera. Brincadeira. Não, não. Humor, gente. Humor. Tá? Coisa assim. Enfim. Ele só mexe comigo quando eu tô sozinha. Tipo, fui no banheiro sozinha e a segurança do banheiro vem me seguindo. Pra ter certeza que não vou deixar meu DNA aqui. Aí ela falando que o segurança tá perseguindo ela e tudo mais. Enfim. Olha quem quiser ler. Só dar um pause, tá? A conversa é grande. Eu também, depois que você me conquistou, você me regulava até 15 reais de um copo da felicidade, dizendo que já tinha docinho em casa. Se tivesse um bombom em casa, você já não queria comprar mais nada pra mim. Porque já... Ai, tá com vontade de comer doce? Come açúcar. Minha mãe, ano passado. Ótimo, né? Porque é isso que eu mereço. Mãe, não é verdade que quando eu era pequena eu pedia doce pra senhora, a senhora me mandava comer açúcar? Lembra disso, não? Eu lembro. Não foi eu que mandei você comer açúcar? Quem bate, lembra. Ou quem apanha, lembra. Quem bate, esquece. E ela ainda assume, né? Olha que safada. E sem remorso, sem nada. Tem foto aqui, ó. Uma das notas que ele me mandou enquanto eu tava viajando. Olha que bonitinho. Muito sóbrio e dentro de si. Graças a Deus. Então, eu não acusei a faxineira de nada porque eu não sei o que aconteceu na minha casa nessa semana que eu fiquei fora. Justamente porque o meu namorado tava cagando e andando pra mim, em modo avião jogando joguinho de moto, assistindo série e fumando uma c... Enquanto eu tava sendo perseguida em outro país. E eu sei que acusar alguém sem ter provas é um crime. E fere também a minha moral. Inclusive, tá aqui nesse áudio que eu mandei pra você, que você não teve coragem de postar. Porque é muito mais fácil você chegar na internet e mentir pra pessoas que não conhecem, que não são do seu convívio, sobre a pessoa que você é. Ai, mostra esse áudio pra gente, a gente tá com o tempo. Boba! Tamo aqui, tranquila. Mostra pra gente. Ai, eu queria ver. Ai, gostaria de ver. Mostra pra gente. É tudo, não é? Eu também gosto de fofão. Adoro! Mas quem convive com você conhece muito bem o seu tipinho. E o tanto que você consegue ser mitomaníaco, você consegue mentir coisas básicas, detalhes. Detalhes, idiotas. Ai, tem o áudio! Eu adoro! Então ela tá falando que é tudo mentira, que ela não tava louca e que ele é mentiroso. Você também não se comunica comigo. Você não fala comigo. Entendeu? É quando eu pego as coisas e tiro de contexto justamente porque você não me explica o porra nenhuma do que tá acontecendo. Aí você, ai, olha como você tá louca, olha o absurdo que você tá falando, que não sei o que lá. Gabriel, você nem fala comigo direito, mano. De ordem, você nem fala comigo direito. Parece que você nem é namorada. Puta, você não fala porra nenhuma comigo direito. Aí, agora começa a mentirar pra louca. Óbvio que você não bate as ideias comigo nunca. Você não fala também porra nenhuma. As coisas sumirem lá de casa é foda, né? Não é mágica. E quem rouba tem que tá preparado pra ser pego também, porque toda ação gera uma consequência. Tudo bem, não sei quem foi. Não sei se realmente foi a moça. Não sei se mandaram ela lá. Não sei se ela falou de subornada pra instalar, mas as coisas sumiram depois daquele dia. Entendeu? Isso é um fato, Gabriel. Isso é um fato. Isso é um fato. Entendeu? O que aconteceu a gente não sabe, porque infelizmente não tem câmera dentro da casa. Mas que as coisas estão esquisitas, estão. Você que tá querendo se fazer de cego pra fingir real que nada tá acontecendo, porque você vive num seu mundinho da lua e você quer fingir a todo custo que tá tudo bem. E você continua empurrando as coisas com a barriga, que nada vai acontecer. E que a vida é um morango. Entendeu? Cara, não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Quando eu voltei de viagem, notei que algumas coisas minhas tinham sumido. E aí eu perguntei pro querido, né, que supostamente estava lá o tempo inteiro. Não sei também o que rolou nessa semana, porque ele não me contou direito. Também não deixava eu pegar o celular pra ver o que tinha acontecido, pra ver com quem tinha conversado. Não. Não deixava. Eu era louca. Ele tinha livre acesso ao meu celular, mas quando eu tocava no dele, já era o suficiente pra ser um escândalo. Homem sendo homem, né? Porque ele sabia que toda vez que eu pegava o celular dele, eu encontrava alguma merda. Tipo o grupinho que ele tinha com os amigos dele, que eles ficavam mandando foto de mulher fazendo agachamento na academia. E ele não saía. Inclusive, quando voltei de viagem, peguei no pulo o amigo dele ligando de vídeo pra ele pra falar de p*** e de droga do meu ladinho. Aí eu fui ver o histórico de ligação e não tinha mais ligação nenhuma desse amigo dele. Por que que o amigo dele sentiu que tinha liberdade de ligar pro amigo casado pra falar desse tipo de coisa? Do nada. Assim. E nunca mais tinha ligação nenhuma do amigo. Só tinha mãe, pai e eu. Aí do nada, ele liga, porque sente a liberdade. Às vezes é melhor pegar cheio de coisa, cheio de prova, cheio de desgraça, do que pegar sem nada. Porque às vezes, não tendo nada, mostra que a pessoa deve alguma coisa. Que a pessoa tem alguma coisa a esconder. De falar de p*** e de droga pro amigo casado. Aí quando ele virou o celularzinho pra mim, né? Que eu tava do lado, eu falei, oi, tudo bem? Aí ficou todo mundo sem graça. Ficou por isso mesmo. Desligaram a ligação, fui pegar o celular, não tinha nada. Não tinha nada. Nada, nada, nada. Apagou a ligação, apagou a mensagem. Sei lá o que aconteceu. Também nem quero saber. Enquanto eu tava lá na Argentina, não quero nem saber. Eu botei de viagem, notei que muitas das minhas coisas não estavam no lugar. E fui te questionar quem tinha pisado lá na minha casa, enquanto eu estava fora. Você disse que apenas seu melhor amigo, sua melhor amiga, sua mãe, seu pai e a faxineira. Que era a única pessoa desconhecida que tinha pisado lá. Mas a faxineira foi por indicação da mãe dele. E ele mesmo tinha dito que a faxineira não tirou nada do lugar. Que ele pegou as coisas que estavam bagunçadas. E arrumou, enfiou não sei onde. Provavelmente não achou, né? Porque muita coisa eu não achei. E a moça foi lá limpar. Ele mesmo falou isso. Porque eu não acuso ninguém sem provas. Eu estava em outro país. Eu queria tentar entender o que estava acontecendo na minha casa. E não entendi até hoje. Sabe-se lá Deus. Quem ele levou lá. Sabe-se lá Deus o que aconteceu. Porque quando eu voltei de viagem, aconteceu esse negócio da ligação do amigo dele. Aconteceu várias coisas. Não podia tocar no celular dele porque aí eu era louca. Tava desconfiando. Eu perguntava pra ele onde ele tinha deixado tal coisa minha. Depois de ter voltado de viagem. Ele não sabia responder. Eu falei, ué, não foi você que arrumou as coisas pra moça vir limpar? Você tem que saber ao menos onde você colocou essas coisas. Ele não me ajudava a procurar? Não me ajudava. Não me ajudava. Ficava lá sentado no sofá, falando bacana. Enquanto a tonta ficava revirando a casa inteira procurando um cropper de uma blusa. Monster High minha que tinha sumido. Sempre tinha 100 reais por dia pra comprar o famoso ice e luxar e se gabar pros seus amigos por causa disso. Mas não tinha 100 reais da compra do mês. Almoço. Não tinha pra pagar um iFood. Chegou o dia, gente, que ele foi comprar um iFood. Milagrosamente, né? Porque sempre quem comprava era eu. E ainda fazia os gostos dele. Perguntava o que ele queria. E aí eu pedi uma esfirra de chocolate. E ele não quis comprar porque ia acrescentar 7 reais a mais na compra. E... Mouqueranas! Vá bater palma pro divulgador de tigrinho duro? Vamos bater palma? E quando eu me impunha, né? E fazia comprar comida porque ninguém vive de fotossíntese. Se a gente não come, a gente consequentemente, né? Ainda reclamava do preço do mercado. Reclamava. Pois é. Mas 100 reais todo dia pra... Tinha. Tinha. Sempre tinha. O que é ice, gente? Porque a ice pra mim é... É... Garrafinha, assim. De... De bebê. Aí você é a... Dá boa? Aaaaaaah... Nossa, vocês estão sabendo muito de droga, viu, galera? Gente, vocês estão por dentro das novas atualizações das ervas. Gente! Tipo, eu não comprava um presente pra mim. Sempre que comprava era pra se promover em cima, gravando. Porque parecia que não conseguia fazer nada de coração. Sem monetizar, sem ganhar dinheiro em cima, sem se promover. E assim, até o final, né? Porque depois desse seu pronunciamento aí, você foi postar tigrinho nos stories. Falar também, quando você sempre dizia que tava duro, né? Pra fazer uma comprinha. E aí eu emprestava o meu cartão pra você, pra pagar as despesas e as responsabilidades. Que você também era uma obrigação de colocar dentro de casa, como comida. Pagar conta, pagar aluguel. E nem isso você conseguia. Conseguiu agora, né? De tanto divulgar tigrinho. Porque tava devendo 7 mil reais pro Quintandar. Porque como... Porque como era o homem provedor, eu mandava o meu dinheiro do aluguel todas as vezes. Só que ao invés dele pagar o aluguel, não. Ele gastava o dinheiro dele e gastava o meu, que eu mandava pro aluguel. Com as despesas e responsabilidades que era pra ser nós dois. Que deveríamos investir, tipo comida. Aí o aluguel ficava atrasando, atrasando. Ele passando pra mim que tinha pagado. No mês de junho, inclusive... Você tá falando que não tá me devendo nada, né? No mês de junho, inclusive... O mês que eu mais tinha gasto, justamente por ser meu aniversário. E eu queria fazer uma festinha legal pros meus amigos. Você fez eu pagar o aluguel inteiro. Porque disse que tava duro. Ganha 10 mil reais pro mês. Não consegue tirar 1.800 do aluguel? Tá esquisito isso daí, né? Tá esquisito. Nunca tinha dinheiro pra aluguel. Nunca tinha dinheiro pra comida. Nunca tinha dinheiro pra comprar uma calcinha. Pra mim, um mimo. Me regulava 15 reais de um copo da felicidade. Eu amo que o copo da felicidade foi um dos motivos do término. Mas aí, logo em seguida, depois de falar que estava duro. E pegar o meu dinheiro pra resolver as compras de casa. Aparecia misteriosamente. Joga. Com uma cara, tá? Amo. Mentira. Não, vou sair desse vídeo com fama de drogado. Gente, tem quase um ano que eu não me envolvo com nada disso. Nem dos outros eu pego mais. Que antes eu pegava dos outros. Não gosto mais, gente. Não é isso que eu quero passar pra vocês. Não usem drogas, ó. Se eu vejo drogas, eu faço assim. Mentira de novo, galera. Drogas. Eu pego as minhas mãozinhas e faço assim, ó. Errou. Não. Brincadeira. Não apoio, tá? E não é barato que o Dutinho fumar, não. Porque ele não quer prensado, não. Ele quer ice. Inclusive, no dia que eu descobri a pomadinha pra EST, eu também encontrei meu cartão nas coisas dele. E ele deu ainda justificativa de que não passava. É óbvio que não passava. Você estourou o limite do meu cartão. Gastando com as suas coisas. Porque você gastava o seu dinheiro com o seu vício. E eu que colocava comida dentro de casa. Eu que fazia tudo. Porque se eu não fiz, a gente não comia, né? Aí a gente não sobrevivia. Cada pessoa ganha 10 mil reais por mês. O querido tigrinho não conseguia bancar uma calcinha pra namorada. Pra agradar a querida corna, né? E quando comprava, ainda reclamava. Achava que tava fazendo demais. Indo no mercado fazer a compra do dia. E trazer um fine pra mim. Ou um rafael. Enquanto eu, a f***ida, fazia de tudo. Movia mundos e fundos por ele. Ele usava os meus produtos de cabelo. Pra se promover na internet. Amiga, mas tudo pra você é doce. Tudo é doce. Tudo doce. Mulher, será que você não tá com a lombriga não na barriga? Caralho. Copo da felicidade, fine. Rafaelo. Bombom. Sorvete. Mulher, você vai ficar com diabetes? Pede uma coxinha. Pede, sei lá, um prato de arroz. Mulher, tudo é doce. Vai fazer mal isso, viu gente? Vamos de insulina. Tudo que eu construí por mim, ele usava a favor dele. Não queria repor os produtos de beleza que ele gastava. Então, aqui em casa, o Rafael usa meus produtos de skincare. Mas é porque eu incentivei ele, né? Tipo, antes a pele do Rafael era bem tristinha. Aí eu falei assim, não. Não é porque eu vou estar aqui cuidando da minha pele. Porque eu cuido muito da minha pele. Vocês sabem muito bem, gente. Eu faço skincare desde os 18. Tipo, não durmo sem fazer skincare um dia. Aí eu vou ficar com a pele belíssima. Toda viçosa. Toda lisinha. Aí meu namorado vai ficar parecendo um dálmata. Todo cheio de mancha. Não faz sentido, né, galera? Mas aí, por exemplo, o Rafael hoje em dia ganha muito bem, né? O Rafael trabalha comigo e tudo mais. Então, tipo, a gente faz o seguinte. Ai, quando eu quero comprar um produto novo, eu vou lá e compro pra gente testar de skincare. Aí, quando a gente vai repor um produto, ou eu pago ou ele paga. Não tem uma regra pré-definida. Mas os dois compram produtos de pele. Porque os dois usam. Eu acabo usando bem mais. Porque o que eu faço? Eu vou passar uma vitamina C. Eu passo no rosto. Eu passo três gotinhas aqui, três gotinhas aqui e faço um colo. Entendeu? Porque aí vai fazer vitamina C no rosto, mas vai ficar com o pescoço de velha. Nada contra as velhas. Mas eu não quero ter um pescoço enrugado. Aí eu pego... Ó, massagem. Massagem, massagem, massagem. Passa tudo aqui, ó. Eu ficava duas horas lá, todo dia, esquentando a barriga no fogão pra agradar ele, pra fazer as comidas que ele gosta. Em troca, eu não recebia nenhum obrigada. Eu tive que passar por essa e muitas outras merdas na sua mão pra perceber o quão ser humano pode ser oportunista. Porque você sabia que por mais merda você fosse, eu ia voltar cheirando o seu rabo porque eu era dependente emocional. E você usava disso pra cagar na minha cabeça e fazer o que quisesse. Nossa, ele tinha que estar com o rabo bem limpinho pra cheirar o rabo dele e ainda voltar. Viver uma vida de solteiro porque adorava sumir do nada de casa, sair sem dar satisfação, sem falar pra onde ia. Eu acordava preocupada, procurando pela casa inteira e depois você voltava agitadíssimo, triloco, falando que estava na academia ou no mercado. E que eu era louca, que estava sendo surtada e ciumenta. Sendo que você sabia que sair sem me avisar me preocupava. E mesmo assim continuava, porque queria ter uma vida de casado, mas não queria ter responsabilidade de uma. Isso é meio polêmico, né? Isso de você sair e não avisar. Antes eu achava uma bobeira. Tipo, nossa, toda hora que sair tem que avisar, etc e tal. Porém, hoje eu vejo que é mais no sentido tipo de preocupação, sabe? Eu já fiz isso algumas vezes. Confesso. Não foram várias. Foi tipo, uma vez que eu não aguentava mais a cara do povo daqui de casa. Aí eu saí sem avisar ninguém. Mas aí, quando o Rafael me mandou mensagem no celular, eu fui e respondi. Olha, amor, tô aqui no restaurante, mandei a foto da comida do que eu tava fazendo. Só que eu não queria ter que dar a satisfação. Gente, estou saindo pra tal lugar, sabe? Eu só era boa quando eu tava lá esquentando a barriga no fogão, quando eu tava agradando. Quando eu era pra postar foto bonitinha no Instagram. Agora eu sou a louca e bruxa, né? A religião, ela só funciona quando te convém. E essa guia aí no seu pescoço, ela é de enfeite? Porque todas as vezes que você ia pro terreiro, você passava com as entidades, eles falavam pra você tomar um banho de erva, ou acender uma vela pra onde não aguarda. Nem disso você era capaz de fazer. Porque você ficava adiando, 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 adiando. E só quando convinha, você ia procurar espiritualidade. Inclusive, quando eu terminei, né? E saí da casa, você veio pedir pra eu voltar pra casa. Porque, segundo você e sua irmã, tinham feito um trabalho pra gente. Na verdade, assim, Gabriel, o que acontece? Que a cigana explicou, provavelmente você não entendeu. O que tá acontecendo com a Isa realmente tem um ponto espiritual. Foi feito um trabalho pra vocês dois. E por isso que a cigana falou que precisa de vocês dois lá pra poder desfazer o trabalho. Entendeu? Aí você acredita na espiritualidade? Aí eu... Aí tá tudo certo. Mas quando é a minha espiritualidade, eu que sou médium, aí eu sou louca. Tô vendo coisas, sou esquizofrênica. Você sabe que eu sou médium e eu não vejo coisa. Eu sei diferenciar muito bem o que é espiritualidade, mediunidade. E o que é vida carnal, real. Assim, vamos dizer. Você sabia que eu era médium? Você sabia? Você pegou uma bola de cristal mofada e jogou no lixo. E filmou. Passada. E ele não é inocente. E nem bobo. Você sabe disso. Tanto que eu te influenciava a procurar a sua espiritualidade. Você não sabe nem acender uma velhinha pro anjo da guarda. Nem isso você queria fazer. Mas aí, quando é pra me passar de louca, você bota a culpa na religião. Então, você tá jogando contra o próprio time, essa guia no seu pescoço, então é um enfeite. É só um amuletinho de proteção, né? Que te deram e você colocou ali, jurando que é só isso. Ah, e sobre ele dizer que tava dormindo na sala porque não tava me aguentando mais? Mentiroso. Eu coloquei ele pra dormir na sala. Porque ele queria viver uma vida de solteiro o dia inteiro. E depois ainda deitar do meu lado, como se nada tivesse acontecido. Então eu falei, você quer viver vida de solteiro? Então durma sozinho. Durma sozinho. Eu coloquei ele pra dormir na sala. Nem isso você é capaz de falar. Nem isso. Nem isso. Você quer se sobressair até nisso. Até nisso você quer falar que você tomou iniciativa. Quem terminou foi eu. Eu terminei dia 10 por mensagem. Porque ele não conseguia olhar na minha cara. Quando eu tava lá na minha mãe. Eu fui pra minha mãe porque eu não tava mais aguentando passar por tudo isso e ser tirada de maluca ainda. Aí eu fui pra minha mãe e terminei com ele lá. Aí depois... Eu voltei pra casa, né? E descobri várias outras coisas. Descobri várias outras coisas. O esconderijo dele. Vamos combinar que é um esconderijo muito bosta. Você esconder sua joga na primeira gaveta. Nossa, você é meio burrinho assim. Burro quando eu falo burro, burrinho, burrinho assim, sabe? Burra quando eu falo é assim. Burrinho assim. O quartinho que vivia trancado me deu um estalo assim falando. Fuça, achei meu cartão. Achei vários ziplogs. Ah, tá. Então, era esconderijo porque o quarto vivia trancado. Tava na primeira gaveta porque o quarto vivia trancado. Entendi. Mas assim, ziploc é de... Tá? Ziploczinho assim. Não queria acusar nada. Mas já que ela falou, né? Não tô acusando. Tô supondo. Ziploc é do pessoal que nunca fiz isso, graças a Deus. Mas conheço amigos, já tenho amigos que já. Quando é no ziploc, é babado. Aproveita que é sábado. Já chama todas as amigas e... Achei tadalafila usado e não tava me comendo tanto que usou tadalafila. Porque pode até ser um broche. Mas assim, a conta não tava batendo, sabe? Tadalafila é pra ficar duro? Passado. Não tava batendo. Não entendi até hoje. Uma pauta maravilhosa que eu vou rebater também é o print do amigo dele, né? O Felipe, o melhor amigo dele, falando que, segundo a Laura, eu estava louca. Mas esse menino mal me conhece. Ele me conheceu quando eu comecei a namorar o Gabriel no começo do ano. E ele vivia na putaria com o Gabriel muito antes. Então, óbvio que tudo que eu falava e mostrava a print, mostrava a prova do quão filha da puto o Gabriel era comigo, das coisas que ele consumia, da pornografia, que ele assistia pelo meu celular, inclusive, pra não ser pego pelo dele. Entendeu? Quando ele se trancava lá no quartinho no estúdio dele pra bater preta, né? E os altas da lafila dele. Pois é. Quando eu contava isso pro amigo dele, pra namorada do amigo dele, achando que eles iam acreditar em mim. Não. Gente, será que a pomada era pra assadura, que tava em carne viva já? Tirada de maluca. Porque o amiguinho tá acostumado a passar pano pra ele, no caso, passar a mãozinha na cabeça, porque vivia a mesma vida. Entendeu? Aí, a gatinha, né? A Laura, que supostamente era minha amiga, mas a gente só... Marina Rui Babosa? Ei! Essa palavra aí é minha, viu? Mas vou deixar usar. Por ela ser namorada do melhor amigo do meu namorado, acreditava no macho dela. E o macho dela passava pano pro meu. Porque ele também vivia nessa vida de p***. Eu também estava no grupo que mandava um monte de merda, né? Foto de mulher na academia. Falava sobre p*** naquele grupo. E quando eu ia pegar o celular pra ver o que tava nesse grupo, aí eu tava invadindo a privacidade dele e dos amigos dele, porque ali tinha coisas pessoais da vida dos amigos dele. Mas ele podia mexer no meu celular, parar de seguir quem bem entendesse, relações minhas de trabalho. De trabalho. Ele parou de seguir. Mas eu não podia. Aí era motivo de surto. Era motivo porque eu era louca, porque eu era desconfiada. Mas toda vez que eu pegava o celular dele, eu achava alguma coisinha. Pornografia nos itens ocultos. Várias mulheres enfiando coisas. Naquele lugar. Grupo de p*** também no Telegram. Já vi. Já vi. Itens ocultos? Itens ocultos? O que é itens ocultos? É no... Onde que fica itens ocultos? Eu não gostei disso, gente. Do iPhone? É do Android? Ah, do WhatsApp? Mas o WhatsApp não tem itens ocultos. Tem como ocultar coisas? Tem como arquivar. Hum, passada. Ah, na galeria do iPhone. Entendi. É que eu não sou disso, gente. Eu sou todo certinho. Não sabia disso. Tinha essas opções. Você não vai contar? Isso você não conta, né? E sobre traição? Sim, você me traiu. Ai, mas não foi nada carnal. Você não tem como provar. Mentir é traição. Manipular é traição. Enganar quem você ama é traição. Apagar mensagem. Apagar ligação. Tudo isso é traição. E você sabe disso. Porque por muito menos, eu era tirada de louca e de vagabunda. E que eu estava dando moral pra outros homens. Quando, na verdade, não tem nada a ver. Eu só seguia pessoas que eu tinha relações de trabalho. Justamente por relações de trabalho. E ele encucava com isso. Mas ele consumir conteúdos adultos e se matar na bronha, né? Enquanto não me comia. Aí era tranquilo. Não dava conta nem de comer dentro de casa e queria caçar na rua. Queria caçar pornografia pra ficar se matando em punha. Se toca, né? Calma aí, tá da lá filo. Eu estar louca em surto? Nem meu psicólogo e meu psiquiatra falaram isso pra mim. Porque quando eu voltei da Argentina, eu precisei buscar ajuda médica. Porque eu literalmente fui perseguida. E meu namorado nem pra me dar apoio e acolhimento servia. E eu prefiro gastar o meu dinheiro cuidando do meu mental, espiritual e físico. Diferente dele que eu preferia gastar se afundando e gastar o meu ainda pra me afundar junto. Ele sabe que eu estou passando num psicólogo desde que voltei de viagem. Inclusive porque estava morando com ele lá ainda, enquanto estava tendo minhas sessões de terapia. Só que isso ele não conta, né? Também não vai contar. Vai me passar de louca, vai falar que eu não procuro ajuda psicológica. Sendo que quem não procura ajuda é ele. Ele deveria estar internado. Deveria estar internado porque ele é um viciado. E eu tentei tirar ele desse vício, mas os amiguinhos empurrava ele pra baixo. Eu puxava ele pra cima e ele me puxava pra baixo. Me afundando na merda junto. Eu que lutava pra conquistar o meu dinheiro. Pra pagar minhas despesas fixas. Pra pagar o micro-ondas que ele usava. A geladeira que ele usava. Todos os móveis daquela casa, basicamente. Enquanto ele pegava o meu dinheiro que era pra eu pagar essas minhas despesas e comprava em... Sei lá o quê. Sei lá o quê. Porque na casa não refletia nada. Não refletia nada. E em mim, muito menos. Um mimozinho pra mim era raramente. E quando era, era pra se promover em cima. E vocês viram, né? Isso é bem perceptível. Porque toda vez ele postava vídeo sendo super romanticozinho. Trazendo café da manhã na cama. E logo em seguida, queria viver a vida de solteiro. Só vivia a vida de casado na internet quando convinha ele. Quando era eu, a otária, que ficava lavando as cuecas dele. Quando era eu que fazia a comidinha pra ele. Aí eu não era maluca. Porque na verdade ele não queria uma namorada. Ele queria uma mãe. Ele não queria viver a vida de casado. Ele queria alguém pra cuidar dele. E eu não sou clínica de reabilitação. E depois que eu entendi isso, eu terminei. Porque eu não aguentei mais só tomar no meu cu. Porque ele não tava emprestando o cu pra eu tomar. Eu cansei de tomar no meu cu por causa de macho. Que nem conseguia me honrar. Não conseguia nem olhar na minha cara. Não conseguia falar, eu te amo sincero. Não conseguia ter sentimento. Não conseguia expressar isso. Teve um dia que ele chegou da cara minha tão revoltado e transtornado. Falando que eu estava louca. Depois da viagem, né? Falando que eu estava louca com síndrome de perseguição. Porque eu queria que ele trancasse o portão da frente. Por questão de segurança. Porque ele não mora na Disney. A gente tá em São Paulo. Ai, você tá com síndrome de perseguição. Você acha que qualquer pessoa vai entrar aqui? Eu só tinha pedido pra trancar a porta. E o portão. Por questão de segurança. Porque não basta ele colocar a segurança dele em risco. Ele colocava a minha também. Porque eu morava junto com ele. E colocava dos nossos animaizinhos de estimação também. Porque ele adorava ficar sentado lá no terreno usando droga, né? E deixar a cachorra que é desse tamanho. Correr pelo terreno que nem ela conhecia e muito menos ele. Uma cachorra desse tamanho. Desculpa. Ai, gente. Desculpa que eu tô tentando melhorar o clima. Porque o clima tá muito pesado. Perdão. Tô tentando dar equilibrada pra gente. Correr pelo terreno que nem ela conhecia e muito menos ele. Ai, depois a gente tinha que sair desesperada procurando ela. Ela voltava toda assustada. Porque ele não tinha o mínimo de responsabilidade nem pra cuidar dele. Quem dirá pra cuidar de um animal de estimação. Três meses namorando e três meses morando junto. Eu percebi o quão fútil, raso, sem conteúdo, sem ética, sem visão de futuro você é. Porque você só queria pensar no futuro quando era eu que bancava. Entendeu? Quando era eu que ia investir ali o meu dinheirinho no nosso relacionamento. Pra trazer prosperidade pra nós no futuro. Você fazia a mesma coisa? Não. Gastava o seu dinheiro. Se ia fundando. Então você funde sozinho, gato. Terminei. Terminei mesmo. Terminei por mensagem. Porque não estava aguentando mais. E depois disso ele ainda quis que eu retornasse a casa pra supostamente desfazer um trabalho que tinham feito pra gente. Se tivessem feito trabalho pra mim, eu teria sido avisada no terreiro. Porque eu realmente frequento a Umbanda. E não zombo disso ou uso disso pra me promover e quando me convém. Porque a minha espiritualidade é uma coisa muito séria. Aí eu levo isso a sério. Eu levo a Umbanda a sério. Agora você eu já não sei tanto, né? Menina, eu achei babado, viu? Polêmica. Tá dada a fila. Droga. IST. Gente, teve de tudo. Acho que, assim, gabaritou todos os pontos que existem. Vamos lá. Macumba, sífilis. Droga. Maconha. Maconha da boa. Maconha da ruim. Ziplock. Que eu não sei o que droga tinha no ziplock. Mas tinha no ziplock droga. Traição. Perseguição. Loucura. Gente, teve de tudo. O que foi que não teve? Meu Deus, eu tô em pânico. Meu Deus, eu tô em pânico.